Abra os olhos Já é hora de darmos as mãos E agirmos como verdadeiros cristãos Um compromisso de amor Com a família é preciso firmar Não esqueça seu lar Não se entregue à dor Não escute o rancor A família é escola de luz O caminho que a Deus conduz Onde se aprende a amar, a conviver e a perdoar A família é escolha de luz O caminho que a Deus conduz Se escolhe assim, certamente é o melhor pra mim Um novo jeito de conviver e sentir Abre mão, cooperar, ser humilde, orar e agir Sorria e deixe brotar o perdão Aperte os laços pra manter a união Um compromisso de amor Com a família é preciso firmar Não esqueça seu lar Não se entregue à dor Não escute o rancor A família é escolha de luz O caminho que a Deus conduz Onde se aprende a amar, a conviver e a perdoar A família é escolha de luz O caminho que a Deus conduz E se escolhe assim, certamente é o melhor pra mim A появinação O caminho que a Deus conduz O caminho que a Deus conduz Obrigado.